Alô, sei, fala bem, ah, não, saí pra ver o negócio aí. Olha lá, olha como é folgado. Tá, o quê? Olha como é folgado. Ah, não, não acredito, não acredito, não acredito que você... Já sentou do lado do cara, olha lá. Você estourou o cheque de novo? Pô, mas você, mas você, mas você é demais, pô, por que que você faz isso? Fala, o cartão? O cartão também? Mas você não sabia que o cartão tá bloqueado, eu só fui preso, mulher. Ah, mas é brincar, meu Deus te falar, oh, meu Deus do céu, viu? O cara mudou de mesa, o cara mudou de mesa. Claro, como é que eu vou fazer? Sensacional. Pegatinho e neve. Ah, você é doida, mulher, você é louca, mulher. Eu te arrebento quando chegar em casa hoje. Ele não deixa o cara ir para... Você não me escuta, que eu sou teu marido pra quê? Fala, pra quê? Ó, quando eu chegar em casa eu vou conversar, tá bom? Sua piranha, tu viu? Eu vou... Não, 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 não. Não, 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 não. Se você me liga, algum problema... Ele não deixa o cara ir para... Dá licença. Algum problema aí, o que aconteceu? Ai, 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 maravilhoso, maravilhoso. O che... Ah, não acredito, você usou o cheque. Eu falei pra você não usar o cheque, não pode... Pô, mas eu não acredito, mas eu não acredito, mas eu não acredito numa coisa dessa, desculpa aí. Eu não acredito numa coisa dessa, meu. Pô, não dá licença, calma, calma aí, pô. Eu não sei. Não, dá licença, é? Pô, eu tô nervoso, que entenda. Pô, vai pra lá, meu. Vai pra lá, então, pô. Sensacional. Mas eu não falei pra você, pô, pra você não usar o cheque, pô. Você não me escuta, não, é? Ei, eu já não falei... Não uso o cheque sem falar comigo, pô. Desculpa aí. Pô, o que que é? Mas o cheque tá bloqueado, mulher. Não faz uma coisa dessa, mulher. Meu Deus do céu. Você pegou o cartão? O cartão não pode... Se você mexer com esse cartão, eu posso ser até preso, mulher. Chato é você. Você que é chato, entendeu? Você é uma besta. Você é uma besta. Você tá... 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 Você é uma besta. Você é... Você é... Vai embora, sai da minha frente. Vai, dá licença, vai. Não quero nem falar com você. Que isso, rapaz? Tá o que? Hã? Eu vou aí e nós vamos conversar, tá bom? Você vai ver quanto que é bom, tá bom? Tá pensando no que, pô? Tá? Falou. O que? Tá legal, então? Ele é folgado. Se maquinha folgado. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, meu Deus. Fala, amor. O que que foi? Que sacanagem, velho. O que? Ah, não. Não, não acredito. Você é feliz? Não, não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito. Você usou o cheque que eu falei pra não usar? Ó, cuidado, se liga aí, velho. Tá, se liga, então, você viu? Olha só a cabeça. Fala aí. Hã? Cê? Quem que tá aí? Quanto que ela chegou? O quê? Não. Não. Não, de jeito eu... Não, não quero. Eu não quero. Eu não quero, eu não quero que ela fique aí. Que isso, do... É a minha sogra, pô. É a minha sogra que tá lá, rapaz. A minha sogra... Ô, velho, você é folgado, hein, velho. É o seguinte, ó. Que isso? Pode bater em velho, mas eu bato, hein, bicho. Eu não tenho regaço, eu regaço, hein. Então, é? Então vai, bate você primeiro. Bate você primeiro. É folgado, velho. É folgado, velho. E eu sei, você é velho, mas não é velho também, tá bom, meu? Que, 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 que...